Paz e bênção pra vocês, sua linda família, nesta abençoada quarta-feira, lembrando que estamos rezando a Léxio Divina e durante esta semana pedindo pureza, purificação, que o Senhor purifique nossa alma, nossa mente, nossos lábios, nossos olhos, todo nosso ser, o corpo e a alma. Vamos unidos rezar essa Léxio Divina, mas eu quero antes agradecer a todos vocês que têm mandado testemunhos lá no meu Instagram, no Rodrigo Louvor e Glória, também aqui nos comentários no canal no YouTube Rodrigo Ferreira Oficial, inclusive quero pedir, por favor, fique à vontade pra você mandar suas partilhas, seu testemunho, me emocionei tanto com o testemunho da Ana Paula Piacentini, ela mandou pra mim um testemunho tão lindo, obrigado, viu, vocês só me incentivam mais continuar, claro que é uma benção, sei que nem sempre é possível a gente poder escrever, testemunhar, mas se você pode, dá o seu testemunho sobre a Léxio Divina aqui nos comentários mesmo ou lá no Instagram, manda lá no direct, vai ser um prazer ouvir seu testemunho, viu, que Deus abençoe vocês, obrigado por me acompanhar e cada dia mais pessoas têm chegado aqui no canal, têm participado conosco, se você puder compartilhar, se inscrever e deixar o like, eu agradeço de coração. Vamos rezar nesta quarta-feira, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Vamos a leitura de hoje? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes, ouvi-me todos e entendei, nada fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes, sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava, ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, os maus pensamentos, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, assassinatos, adultérios, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Jesus, então, está confirmando exatamente aquilo que nós havíamos falado sobre as pessoas deixarem uso da palavra de Deus para se apegar às tradições. Então eles achavam que ser puro é comer de mãos lavadas, ou é comer alimento puro que não fosse impuro. Jesus está dizendo não, o que mancha o homem não é isso não, o que mancha o homem não é comer sem lavar as mãos, o que mancha o homem é o que sai de dentro dele e não o que entra. É isso que Jesus está falando. E olha que providência essa semana que nós estamos rezando por pureza, purificação, e nós estamos entendendo, Jesus está nos ensinando, ensinando aos seus discípulos que o que mancha o homem é o que sai de dentro dele, são as intenções do coração, os intentos do homem, aquilo que impulsiona as suas emoções, aquilo que lhe move, as devassidões, a inveja, a desonestidade, difamação, orgulho, insensatez, é o que sai de dentro dele que vai tornar ele manchado, a inveja, o orgulho, a altivez, a soberba, e não comer, não de mãos sem lavar, nada disso que Jesus está falando, é o que torna o homem puro, está dentro dele mesmo. Então por isso nós temos que aprender com Jesus, não é o que nós colocamos dentro que vai manchar a gente, é o que sai que mancha o homem, suas intenções, seus sentimentos, seus pensamentos, as impurezas, a malícia. O homem quando pratica pornografia, dentro dele está a malícia, o homem quando pratica o homicídio, está dentro dele a morte, então é preciso nós estarmos atentos a isso, por favor, é preciso a gente estar muito atento a essas coisas. Então, peçamos ao Senhor força para viver a alegria de vencer todas essas impurezas do nosso coração. Jesus, entra em nós hoje, dentro dessa palavra que o Senhor está nos ensinando, só o que nos resta é pedir que o Senhor entre no nosso interior, no coração de cada um de nós, e tire toda a impureza, tira Senhor Jesus toda a mancha, tira Jesus toda essa devassidão que existe em nós, tira de nós Jesus toda essa angústia que existe no nosso coração, essa devassidão, e nós precisamos hoje viver a pureza, por isso reina em nós Jesus, reina em nosso coração Senhor, reina em nossa alma, em nosso ser e faz com que através de cada pessoa que agora reza conosco, a pureza reina em nós, tire de nós aquilo que foi entrando, porque 95% das informações que entraram em nós vieram daqui ó, do nosso pensamento, do que nós vemos e do que nós ouvimos, aí entrou, pronto, manchou toda a gente no sentido de trazer tantas impurezas para dentro, aí começaram a sair de nós, então dai-nos a graça de ouvir a tua palavra e entrar a fé, ouvir a tua palavra e entrar a pureza, ouvir a tua palavra e entrar o certo, para que a gente possa vencer todos esses vícios e todos os males que quer derrubar a gente, que quer manchar a nossa vida, purifica-nos Senhor, purifica-me Senhor Jesus, olha que coisa linda, me faz lembrar agora de uma canção que diz assim, purifica-me Senhor, leva-me as águas tranquilas, que o Senhor nos lave mesmo as águas do teu Espírito, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Olha só, nossa ação do dia, olhar pra dentro de você, olha pra dentro, para de olhar pras coisas fora, olha pra dentro e vê, de acordo com essa listinha aqui, que lista hein, o que é que nós precisamos vencer, perversidade, fraudes, honestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez, cobiça, devassidão, roubo, assassinado, meu Deus, tem muita coisa aí que precisa ser vencida na verdade. Olhar pra dentro de nós, ter um olhar para o coração, não olhar o externo, mas o interior. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, que o Senhor esteja atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha só, tá chegando um, dois e três de março, falta menos de um mês, é o nosso primeiro retiro anual, nosso seu primeiro retiro de restauração da alma. Você não vai ficar de fora. Tem duas maneiras que você pode participar. O presencial, ainda tem vaga, graças a Deus, não tem vaga mais para dormir no local, mas tem vaga no retiro, você pode se hospedar ali nos arredores da casa de retiro. Então você pode ligar para o pessoal, a Regina, o Dimas, e vai te ajudar a fazer a sua inscrição e ainda te orientar lá nos pousos, na sua hospedagem lá em Curitiba. Outra forma que você pode participar, se você não pode ir, você mora no Japão, Estados Unidos, Portugal, tem gente que acompanha aqui a gente na Polônia, até São André, Mariana, Deus abençoe vocês, vocês que nos acompanham fora do Brasil ou que nos acompanham em lugares que você não vai poder ir e aí você diz assim, eu quero participar, você vai lá no Instagram, tá bom? Lá no bio do Instagram, naquele primeira coisinha lá em cima, lá no cabeçalho lá, tem um link, você aperta e compra o retiro pelo Hotmart e você vai poder ter aqui, assistir pela plataforma, você vai ter acesso a esta grande graça, a este conteúdo e vai ser uma benção, tá bom? Deus abençoe você, faça parte deste retiro, venha viver conosco. Claro que se você pode vir presencial, melhor ainda, tá bom? Deus abençoe você, Deus te dê muita força e muita graça pra você continuar na pureza do seu coração. até amanhã. O meu deserto florirá, o meu deserto florirá, eu creio, o meu deserto florirá.